Boa noite irmãos, que alegria poder mais uma vez compartilhar com você acerca da palavra e aquilo que o Senhor mesmo por meio dela tem nos ensinado. Hoje, no entanto, nós vamos proceder de uma maneira um pouco diferente do que você está acostumado, nós vamos pregar uma mensagem só, porém ela vai ter dois textos que estão interligados. Então eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia primeiro, em Gênesis capítulo 40, nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 23 e depois nós vamos ler logo o capítulo seguinte, o 41, só que daí dos versículos 8 até o versículo de número 14, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas você vai entender o sentido disso já já. Gênesis 40, versículos 20 até o 23 e Gênesis 41, do versículo 8 ao 14. A palavra do Senhor queridos em Gênesis capítulo 40, do versículo 20 ao 23, nos diz assim, no terceiro dia que era aniversário de nascimento de faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, de manhã ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então, o copeiro-chefe disse a faraó, hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então, faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos o teu nome pela tua palavra que nós acabamos de ler e agora, Deus, que nós vamos meditar sobre ela, vamos pensar sobre ela, nós clamamos para que o Senhor fale conosco. Que o teu espírito, Deus, possa mover o nosso coração ao entendimento da tua palavra, mas principalmente, Deus, aquilo que ela quer que nós façamos das nossas vidas. Transforma as nossas vidas, Deus, à luz da tua palavra, aquilo que o Senhor mesmo falar aos nossos corações. Derrama de graça sobre as nossas vidas, Deus, para que ao ouvirmos a tua palavra, nós sejamos por ela profundamente impactados. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, cuida do nosso coração, diminui as nossas distrações, as nossas intelectualidades, o nosso eu, para que tudo que nós possamos ouvir neste momento seja única e exclusivamente a voz do Senhor. Fala conosco, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto desse texto, ele se encontra numa passagem muito longa, bastante comprida, por isso que nós escolhemos não ler ele todo, o texto todo, senão essa aí seria a sua leitura, muito provavelmente por algumas semanas, não é verdade? Então, para facilitar a sua vida, deixe-me contar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo aqui. Você vai se lembrar muito bem que José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi para a casa de um grande oficial do Egito chamado Potifar, lá Deus o abençoou muito. E ao ser abençoado pelo Senhor, ele foi colocado numa posição de alta conta, de alta governança, onde a confiança era muito grande sobre a vida dele. No entanto, uma pessoa, especialmente a mulher deste grande comandante, pecou contra José e achou que ele cederia ao seu pecado, no entanto, não foi isso que aconteceu. E injustamente, José então foi lançado dentro de uma prisão. E por mais injusto que isso pareça, por mais doloroso, por mais sofrimento que isso pareça trazer, ainda assim, lá naquele lugar, naquela prisão, Deus abençoou José. E lá, ele foi colocado como alguém também de grande prestígio. José foi colocado, inclusive, para cuidar da prisão, cuidar dos que estavam encarcerados, sendo que ele mesmo estava encarcerado lá. Tamanha era a confiança que as pessoas tinham em José. José tinha um jeito de ser, ele tinha algumas qualidades, alguns dons e talentos, um caráter que era admirado pelas pessoas. E as pessoas se apegavam a José, gostavam muito dele. E ao gostar muito dele, as pessoas automaticamente lhe davam cargos de confiança, lhes davam confiança, colocava, colocava ele em situações onde ele podia fazer coisas que normalmente alguém na sua posição não poderia. Dentro dessa prisão, certa feita, ele se encontrou, então, com dois criminosos. Pessoas que foram julgadas por faraó, a maior autoridade do Egito na época. E esses dois, então, numa certa noite, estando ali com José, tiveram um sonho, acordaram muito perturbados. Esse é o capítulo 40. E aí, eles, então, ficaram assim, poxa, o que nós sonhamos? Como que nós vamos interpretar isso? O que isso queria dizer? Será que quer dizer alguma coisa? Será que não quer? E eles ficaram perturbados. Então, José, por meio de um dom expressivo da parte de Deus, algo miraculoso, consegue, então, interpretar os sonhos que aqueles dois homens tiveram. Então, ele descobre que um desses homens também era injustiçado a princípio, porque ele seria libertado três dias depois. Esse era o copeiro. Mas o outro, que era o padeiro, você percebe que ninguém gosta dos padeiros nas histórias, né? Todas as histórias de padeiro, padeiro, sei lá, acontece alguma coisa grave com ele, né? Mas o padeiro, neste caso aqui, tinha a dever, ou pelo menos é o que aparenta o texto, né? A gente não pode afirmar com certeza. Mas ele, então, seria condenado à pena capital. E aí, nós, então, encontramos o texto que nós lemos, em primeiro lugar, do versículo 20 ao 23. Um seria libertado e o outro seria, então, condenado. Já no capítulo 41, acontece outra coisa muito semelhante, só que dessa vez com o próprio faraó. Tendo o próprio faraó sonhado dois sonhos bastante semelhantes, no entanto, com figuras diferentes. O primeiro é o que você já conhece, o das vacas, né? Vacas gordas e vacas magras, onde as vacas magras comem as gordas. E depois ele sonha com espigas de milho. O das espigas de milho é realmente mais interessante, né? Porque as espigas de milho mirradas comem as espigas mais rechunchudinhas. E aí, então, o faraó acorda com a mesma sensação que o copeiro e o padeiro tinham tido. Ele acorda frustrado e bastante perturbado dentro de si, com um certo grau ali de desconfiança, sem saber muito bem o que aquele sonho significava. Lembre-se que naquela época os sonhos, principalmente ali para o Egito, Grécia, Babilônia, esses lugares tinham um peso muito maior do que tem hoje. Hoje, para nós sonhar, muitas vezes a gente nem se lembra dos sonhos, a gente nem dá muito valor para um sonho. Mas naquela época os sonhos eram vistos como algo muito ligado à revelação dos deuses. Não era algo simplesmente uma união de vários neurônios e processos químicos do nosso cérebro que produz ali imagens da nossa memória ou de nossas experiências. Naquela época os sonhos tinham um grau muito elevado, inclusive, de espiritualidade. Por isso eles acordam bastante perturbados ali dentro de si, com o coração aflito. E aí, então, ele chama os seus grandes magos do Egito para que eles interpretassem esse sonho. E aí, acontece, então, algo extraordinário que é o texto que nós lemos. O copeiro que havia sido restituído, ele se lembra de José. Porque no capítulo anterior, José pede para ele, ao interpretar o sonho, ele falou, olha, já que você vai ser libertado, quando você estiver na presença de faraó, lembre-se de mim. Lembre-se que eu interpretei o seu sonho e que eu sou aqui uma pessoa que está condenada injustamente. Lembre-se de mim. Fale de mim para o faraó, vai que ele pode, quem sabe, talvez, olhar para a minha situação e, eventualmente, possa me libertar. Ao ouvir, então, que José interpretava sonhos, e José deixa muito claro que essa interpretação não era exclusiva dele, né? Ela era feita por causa de Deus e não por causa dele. Ele, então, é trazido na presença de faraó e, então, interpreta o sonho de faraó. E, da mesma maneira que Deus o abençoou na casa de Potifar, da mesma maneira que Deus o abençoou na prisão, ele abençoou agora diante da nação do Egito. Diante de um país inteiro, José é colocado num cargo de altíssimo poder, estando apenas abaixo de faraó. Você conhece muito bem a história. E aqui, José, logo depois dessa passagem, que nós lemos no capítulo 41, José não só é colocado nessa grande posição de poder, mas ele tem uma ideia, que é uma ideia que nós seguimos até hoje. Nós estocamos as nossas comidas até hoje. Nós construímos celeiros e silos e lugares para estocar as nossas refeições para o caso de acontecer aí alguma tragédia ou alguma coisa, nós termos comida. Nós temos, inclusive, os nossos supermercados e lugares onde nós podemos comprar comida. Nós não estamos desassistidos. E isso começou com a ideia de José. Diante dessa história e diante de todas as coisas que nós vimos até aqui, eu queria trazer uma lição apenas para que nós pudéssemos pensar nessa noite. E essa lição é a respeito das marcas que o nosso relacionamento com Deus causa na vida das outras pessoas. E é bem comum que você e eu estejamos muito atentos àquilo que Deus faz. É muito comum que eu e você estejamos atentos às coisas que acontecem nas nossas vidas. No entanto, como nós não temos um entendimento completo dessas coisas, é muito comum também que nós, muitas vezes, estejamos perdidos. e tentando achar os motivos e problemas e consequências e causas que nos levaram à situação que nós estamos passando neste exato momento ou em qualquer outro momento da nossa vida. Isso é absolutamente comum. Faz parte de todos nós estarmos atentos e tentando descobrir por que nós passamos por isso ou por aquilo. A primeira coisa que nós podemos olhar na vida de José é a respeito do jeito que ele tinha de ser, do seu caráter, da sua pessoa, da sua identidade. Perceba que durante toda a história de José, mesmo desde os seus 17 anos, aqui nessa passagem, ele já devia estar mais ou menos com os seus 30 anos de idade. ou seja, já se passaram aí basicamente 13 anos desde que ele tinha sido vendido por seus irmãos. Tinha sido separado da sua família de maneira trágica, dolorosa, extremamente violenta. E perceba que nesses 13 anos e ao longo de toda a trajetória dele mais para frente e até anterior, as ações de José são sempre as mesmas. Ele não muda o jeito de falar, ele não muda o jeito de pensar e ele não muda o jeito de agir. Ele permanece o mesmo. E eu quero dizer com isso, irmãos, que muitas vezes, por causa das coisas que acontecem nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a mudar. E muitas vezes, essa mudança não é para melhor. Não é para melhor, mas sim para pior. veja se você já pôde conhecer, e eu vou pedir perdão aos nossos adolescentes, mas veja se um dia você já conheceu um adolescente e ele até ali, seus 14, 15, talvez 16, ali agia de uma maneira muito particular. E logo depois, tendo aí uma certa idade, ele mudou completamente o seu jeito de ser. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você só conheça alguém que passou por isso. E muitas vezes, isso causa, principalmente na família, um incômodo muito grande. Porque de fato, nós estamos sempre em constante mudança. Mas algumas mudanças, como eu disse, não são para melhor. E algumas coisas, devido aos traumas da vida, às mudanças repentinas que acontecem conosco, ou coisas que acontecem de maneira muito assim, imediata, e que nós não temos muito tempo para reagir, ou mesmo com as mágoas que as pessoas nos causam, ou as decepções que a vida ou pessoas nos causam, ou nós mesmos nos causamos a nós mesmos, nós então começamos a mudar. Então, por exemplo, uma pessoa muito alegre, uma pessoa autoastral, realmente para cima, tipo o pastor Lucas, aquela pessoa que é sempre bom de encontrar. Pessoa bacana, que você gosta de estar perto. E aí então, acontecem algumas frustrações com você, você passa por algumas mágoas, passa por algumas situações, alguns traumas. Talvez você tenha sido, quem sabe, decepcionado por alguma pessoa, ou por alguma situação. E aí você é uma pessoa muito alegre, você percebe então que a pessoa, ou alguém que você confiava, ela passou por cima de você, ela te usou, ela te humilhou. E aí então você olha para aquela situação e você fala assim, agora eu não vou ser bom mais para ninguém. Eu vou me fechar no meu mundo, e agora as pessoas vão me conhecer, agora elas vão saber quem eu sou. Ninguém mais vai passar por cima de mim, ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai me pisar, ninguém mais vai me passar para trás. Você já se deparou com alguma situação assim? Você mesmo, já se colocou nessa posição exata? Porque eu preciso dizer para você que isso aconteceu com o Senhor Jesus, isso aconteceu também com José, e nenhum dos dois mudou a sua forma de ser. Veja que pelo contrário, nós estamos todos os dias constantemente pecando contra o Senhor e não é e a quantidade dos nossos pecados faz com que dia a dia o Senhor nos ame menos. É isso que acontece? Talvez a gente seja, possa até dizer que é pelo contrário, parece que quanto maior é a multidão dos nossos pecados, maior é a graça que Deus derrama sobre nós. Maior é a bondade que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e demonstra para conosco mais interessado nas nossas vidas, o Senhor parece estar a lógica de Deus, ela sempre, irmãos, é contrária àquilo que nós imaginamos ou principalmente como esse mundo constrói lógicas. Ela sempre vai agir contrária. Enquanto o mundo se fecha ao sofrer uma decepção ou alguma mágoa, Deus, pelo contrário, ele se abre mais, ele se aproxima mais da pessoa. Você mesmo vai se lembrar de algum texto, de um texto específico que fala que nós devemos matar os nossos inimigos. É isso que o texto diz? O que o texto pede para a gente fazer? Quanto mais alguém se torna o nosso inimigo, nós devemos orar. É um pedido ilógico para nós em um momento de decepção, de angústia, de dor, de mágoa, irracional. Mas é assim que Deus age. E também é assim que os servos de Deus também agem. Quem se relaciona com o Senhor, quem tem intimidade com Deus, começa a agir desta forma também. E mesmo que esteja sofrendo, injustiçado, pisado, humilhado, injustiçado, magoado, que tenha passado por dores terríveis na vida, ainda assim por causa não de nós, mas por causa de Deus, do amor de Deus, do conhecimento que nós temos do seu caráter, da sua bondade, da sua paciência, da sua graça e misericórdia, nós começamos a agir igual ao Senhor. E da mesma maneira que Deus não nos põe em conta ruim por causa dos nossos pecados, nós não mudamos o nosso jeito de ser. porque todo o tempo das nossas vidas, nós estamos buscando ser cada vez mais parecidos com Jesus. A intenção do nosso coração sempre vai ser cada vez, cada dia, nos parecermos um pouquinho mais com o Senhor Jesus, abandonarmos um pouquinho mais do nosso eu para que chegue um momento que a gente consiga dizer agora já não sou mais eu quem vivo, mais Cristo vive em mim. Essa é a atitude que Deus tem para conosco e isso nos constrange de tal maneira que nós vamos agindo desta mesma forma. De modo, irmãos, que aparentemente os homens e mulheres que servem ao Senhor, desculpa a expressão, mas parecem um bando de bobos, porque parece muito fácil passar os crentes para trás. Parece muito fácil humilhar os crentes. Parece muito fácil passar os crentes para trás. Enganá-los e subvertê-los e enfim, todos os sinônimos possíveis. Mas não é simplesmente isso verdade, mas é porque nós estamos constantemente constrangidos pela bondade de Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser bobos, porque a própria palavra diz que nós temos que ser espertos como as serpentes. Não é para você ser um bobão e deixar as pessoas passar por cima de você, mas isso não significa que nós tenhamos que agir como o mundo age. Nós ainda assim agimos como Jesus. Nós ainda assim vamos buscar agir da mesma maneira que José demonstra, sempre estando aberto a piedade, a graça, a paciência, a longanimidade, a demonstrar um amor que seria aos olhos humanos ilógico, completamente ilógico. Quando nós nos deparamos com José, nós também encontramos uma segunda colocação, uma segunda lição que a gente pode aprender. a primeira é justamente essa, que a gente não pode deixar as coisas, as circunstâncias e as pessoas nos mudarem. Nós precisamos ter o nosso caráter firmado. A nossa identidade precisa estar absolutamente firme em Jesus. Firme no caráter de Cristo, buscando agir como o Senhor Jesus agiria. Mas nós também percebemos, irmãos, que as pessoas continuam e sempre vão continuar, e isso vale inclusive para nós irmãos em Cristo, as pessoas sempre vão nos magoar. Portanto, em segundo lugar, nós aprendemos com José que nós não podemos confiar, confiar talvez não seja a palavra certa, mas nós não podemos depender das pessoas para ter alegria. Nós não podemos depender das pessoas, irmãos, para que a vontade de Deus seja cumprida. Nós não podemos depender de Deus para nos alegrar, de Deus, desculpa, dos homens para nos alegrar. Porque as pessoas sempre, em algum momento, ou em algum grau, vão nos decepcionar de alguma forma. Isso acontece porque nós estamos sempre, como eu falei, em constante mudança. nós nem sempre conseguimos manter o nosso humor da mesma maneira. Às vezes nós acordamos mal-humorados e ao longo do dia vamos ficando alegres, ou ao contrário, você pode acordar muito bem-humorado e ao longo do dia você pode ficar uma pessoa extremamente mal-humorada. Principalmente se você está com sono, com fome, como pode ser mais ou menos o seu caso agora. Então quando nós nos deparamos com o nosso ser, com quem nós somos, sempre vai haver alguma coisa para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, sempre vai ter alguma coisa que vai nos magoar, que vai nos jogar para baixo, que vai tirar o nosso bom humor, que vai tirar a nossa alegria, que vai nos maltratar, humilhar, nos pisotear, enganar, trapacear, ou até mesmo nos traumatizar. Isso sempre vai acontecer, podem ser pessoas ou podem ser situações, mas nós sempre estaremos sujeitos a estarmos magoados. E parece que quanto mais isso acontece, mais nós tentamos confiar ou em nós mesmos, que também nos magoamos, ou em outras situações. E nós passamos a vida passando de situação para situação tentando buscar alegria, conforto, satisfação. contentamento, talvez paz. Nós sempre estaremos buscando por essas coisas se nós não estivermos firmes em Deus. Porque se nós estivermos firmes em Deus, assim como José esteve, assim como o Senhor Jesus esteve, não há situação que possa mudar quem nós somos. E não há situação que possa tirar a paz que Deus nos dá. a paz do mundo, sim. A paz humana, com certeza. A frágil paz e satisfação que nós construímos com o nosso trabalho, com as nossas intenções, com as nossas boas ações ou más ações, essa com certeza é muito frágil. Muito frágil. Mas a paz que excede todo o entendimento, que somente o Senhor Jesus nos dá, essa jamais poderá ser frustrada, não importa onde a gente esteja, com quem nós estejamos nos relacionando, o que tenham feito para nós ao longo da vida ou o que aconteça conosco ou onde quer que nós estejamos. Nós seremos sempre os mesmos, nós estaremos sempre satisfeitos, tranquilos, ainda que de maneira dolorosa, ainda que as lágrimas saltem aos nossos olhos de maneira involuntária, ainda que muitas vezes o nosso coração esteja mal morado e a gente esteja disposto a pegar o pescoço do irmão que esteja do nosso lado, ainda que a gente não consiga ter um minuto de paz, essa é só a paz humana, porque não importa onde a gente esteja, se nós estivermos com Jesus, se quem está moldando o nosso caráter, se quem está moldando a nossa identidade, se quem está cuidando de nós for o ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, e porque o Senhor está conosco, nós podemos continuar tendo paz, tranquilidade, satisfação, alegria, contentamento, porque isso não vem de nós, mas vem do Senhor, é o Senhor que nos dá, veja, José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado para casa do oficial Potifar, provavelmente nu em pelo, foi traído, humilhado, injustiçado, aprisionado, foi esquecido por alguém que ele ajudou, e ao mesmo tempo, ele permanece o mesmo, e não só meus queridos irmãos, ele permanece o mesmo, sendo quem ele é, diante do sofrimento, mas uma coisa muito importante, ele permanece sendo o mesmo, mesmo quando ele ganha o cargo abaixo de faraó, quando ele cresce na vida, quando ele sobe na vida, vamos dizer assim, quando ele está diante de todas as riquezas do Egito, quando ele está diante de um cargo onde ele poderia simplesmente mandar alguém, desculpa a expressão, mas ele poderia mandar alguém lamber o pé dele, a pessoa teria que fazer, senão ele poderia mandar matar aquela pessoa, poderia mesmo, e ainda assim ele permanece o mesmo, e quantas vezes você já viu pessoas que mudam da água para o vinho, ou quando passam por algum sofrimento, ou principalmente quando Deus derrama graça sobre a vida delas e elas enriquecem, muitas vezes, algumas delas inclusive se esquecendo do próprio Senhor Jesus, afinal de contas agora eu tenho dinheiro, então para que eu preciso de Cristo? Sendo que o sangue de Jesus vale mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer riqueza, pode nos sustentar muito mais do que qualquer sofrimento, pode nos sustentar muito mais do que qualquer remédio, do que qualquer terapia, do que qualquer bem-estar que esse mundo possa nos dar. É impressionante quando nós olhamos para a vida de alguns personagens bíblicos e José é esse daí, é um desses personagens e nós percebemos então que essas pessoas são profundamente traumatizadas, são marcadas pelas coisas que acontecem na vida delas, nós também os somos, olhe por exemplo para o seu passado e veja quantas coisas já aconteceram com você, boas e ruins, boas e ruins, talvez nesse momento você esteja profundamente alegre com as coisas que têm acontecido com você ou talvez você esteja muito entristecido magoado as duas posições são possivelmente aceitas no nosso meio aqui muitos de nós nem vamos saber como nós realmente estamos nos sentindo nessa noite só Deus sabe mas quando eu falo das marcas e essa é a lição principal que eu queria te trazer nesse texto é como nós olhamos para marcas que Deus deixa na vida das pessoas que ele cuida que ele ama e veja que ele não poupou José se Deus quisesse ele poderia ter instalado o dedo e mudado completamente a situação de José mas então por que José tem que passar por tudo isso da mesma maneira porque nós temos que passar por tudo que nós passamos qual é o significado de tudo isso será que existe algum significado nisso tudo ou simplesmente nós podemos jogar para a vontade soberana de Deus ainda que isso pareça lindo mas não consola ninguém na verdade se você já ouviu isso você sabe que isso não consola na hora ninguém pelo contrário isso talvez possa até causar uma certa raiva no seu coração porque você está sofrendo gostaria de ouvir uma boa palavra e alguém chega para você é mas Deus é soberano ele sabe de todas as coisas ele está no controle de todas as coisas e o nosso coração obviamente levado pelas condições da vida pela pecaminosidade do nosso coração pela tristeza pelo luto vai nos levar a pensar sim já que ele está no controle ele podia resolver a situação né mas você sabe no fundo que não é assim que Deus trabalha é claro que Deus pode nos livrar e muitas vezes nos livra das coisas mas muitas vezes nós temos que passar por algumas coisas mais uma vez boas e ruins mas por que irmãos veja se José não tivesse passado por tudo isso que ele passou será que nós teríamos hoje a mesma capacidade que nós temos de estocar alimentos como estaria a história da humanidade se não fosse José ter passado por tudo que ele passou para ter criado o plano que ele criou para faraó e ter moldado a partir daí toda a história de um império que foi o império egípcio e de modo que as suas ações naquela época ainda fazem sentido para nós hoje sim ele passou por sofrimentos é verdade sim eu e você passamos por sofrimentos por traumas por angústias é verdade é verdade talvez a gente esteja passando por isso agora neste exato momento mas quando nós olhamos para Deus irmãos e nós olhamos para a forma como Deus age sabendo que Deus age com uma lógica que foge a nossa compreensão nós precisamos entender que muitas vezes o fato de nós passarmos por grandes sofrimentos ou pequenos sempre 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 nos levar a lugares que nós jamais poderíamos estar a situações que nós jamais poderíamos passar eu sei que é doloroso passar eu sei que é Deus sabe que é também mas existem circunstâncias e situações na nossa vida que nós só vamos alcançar a partir de passarmos por um sofrimento talvez como eu já preguei muitas vezes algumas pessoas elas precisam ter o seu coração enfraquecido pelo sofrimento para que ela possa entender o quanto ela precisa depender de Cristo talvez uma pessoa precise ser enfraquecida pelo sofrimento para que ela possa entender que ela precisa de pessoas ao lado dela existem pessoas não vou dizer no nosso meio aqui no tarumã mas existem pessoas neste mundo que são altamente independentes elas foram criadas para serem independentes hoje isso acontece de uma maneira muito cruel inclusive com as nossas irmãs as mulheres estão sendo construídas forjadas para que elas sejam tão independentes que elas não precisem de ninguém e de mais nada na vida delas que elas sejam autossuficientes e eu digo que isso é muito cruel porque automaticamente ao longo da vida isso vai nos levando a solidão isso vai nos levando a não mais cuidar de pessoas a não mais ser permitido que a gente seja cuidado por pessoas que as pessoas se aproximem de nós isso vai nos construindo isso vale para homens e mulheres isso vai construindo uma independência tão grande nas nossas vidas que o nosso coração se torna profundamente endurecido para as coisas da vida e aí nós precisamos lembrar irmãos que a vida ela é cíclica ela é muda hoje nós estamos absolutamente bem mas talvez amanhã a gente possa cair e quebrar a perna e nós vamos precisar de ajuda nós vamos precisar de pessoas você sabe muito bem porque nós envelhecemos e da mesma maneira que nós fomos cuidados na infância possivelmente nós teremos que ser cuidados na experiência e andar profundamente independentes pode fazer com que a gente tente se afastar das pessoas e ao nos afastarmos das pessoas possivelmente nós não vamos mais pregar o evangelho para elas nós vamos negligenciar o id porque nós não vamos mais atrás de ninguém nós queremos independência nós queremos estar sozinhos há inclusive no talvez você já tenha visto alguma reportagem sobre isso há uma um fenômeno no Japão e algumas pesquisas demonstram isso que há um grande uma grande parcela dos japoneses mais ou menos ali dos 15 até os 34 anos de idade de pessoas que moram isoladas dentro das suas casas que elas não têm contato com ninguém elas pedem comida em casa elas têm os seus serviços bancários em casa tudo 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 na vida delas gira dentro de um quarto ou dentro de uma casa pequena imagine que vida seria essa e sabe o que que é pior que isso não é uma situação no sentido de que está acontecendo isso é algo desejável e isso está acontecendo em todo mundo são empresas que funcionam sozinhas são pessoas que caminham sozinhas que não precisam de ninguém que não precisam de aconselhamento que não precisam de ajuda que não precisam se relacionar isso vale para nós isso vale para o mundo também e ao passo que isso vai nos levando para longe de Deus também porque se nós somos independentes automaticamente nós vamos em algum momento ficar independentes de Deus também nós não vamos mais precisar vir à igreja porque nós temos a transmissão nós não vamos mais precisar orar porque na verdade o senhor sabe de todas as coisas eu não preciso falar com ele nós não vamos mais ler a bíblia porque afinal de contas você pode perguntar qualquer coisa lá para o chat de EPT e ele te responde você não precisa mais de conhecimento bíblico porque você pode ouvir qualquer pregador que fale exatamente aquilo que você quer ouvir nós passamos irmãos por sofrimentos na nossa vida Deus produz marcas no nosso coração quando nós nos relacionamos com ele e essas marcas tem objetivo e o objetivo das marcas que Deus causa no nosso coração é justamente poder marcar a vida dos ímpios daqueles que ainda não conhecem o senhor Jesus é por isso que ainda assim o senhor permite nós passarmos por algumas coisas é por isso irmãos que o senhor muitas vezes nos leva para lugares que nós não gostaríamos de ir é por isso que as vezes o senhor leva um crente para o hospital para que ele possa pregar o evangelho lá é por isso que o senhor Jesus nos faz ainda assim dependentes das pessoas para que nós possamos pregar o evangelho para que nós possamos depender das pessoas para que pessoas dependam de nós para que nós sejamos levados a lugares onde nós não estaríamos se não fosse as marcas que Deus causa nas nossas vidas que Deus produz em nós que o relacionamento com Deus produz em nós veja que José quando interpreta os sonhos ele diz duas vezes exatamente isso não sou eu que interpreto os sonhos mas quem faz as coisas é o senhor o senhor dá o senhor tira lembra a frase de Jó o senhor deu o senhor tirou louvado seja o nome do senhor e é muito difícil quando nós estamos passando por algum sofrimento ou quando nós olhamos para os traumas para as frustrações para as dores das nossas vidas no passado ou hoje mesmo e nós nos perguntamos onde está o senhor irmão o senhor está do seu lado o senhor está cuidando de você o espírito de Deus está consolando você o espírito de Deus está alegrando a sua vida seja diante de um sofrimento ou diante de uma alegria que você esteja passando mas o senhor está em todas as circunstâncias em todas as situações o senhor está cuidando de nós ele não nos abandona jamais nos abandonará e todas as coisas que nós passamos sejam as dores as alegrias as tristezas ainda assim elas servem para que o nosso coração seja marcado pela bondade de Deus para que nós possamos então a partir dessas marcas a partir daquilo que Cristo causa nas nossas vidas a partir do perdão dos pecados a partir do arrependimento de pecados a partir da luta contra o pecado a partir da salvação da vontade que nós temos de orar da vontade que nós temos de vir à igreja a partir do momento que nós pregamos o evangelho para as outras pessoas cada situação que Deus nos permite vivenciar não só está debaixo da sua vontade não só está debaixo do seu cuidado mas também está sendo conduzida para que nós possamos estar tão íntimos com Jesus e tão atentos as coisas que nós vivenciamos e que Deus nos permite viver para que ao marcarmos a vida de alguém ao pregarmos o evangelho a nos relacionarmos com as outras pessoas nós possamos não passar os nossos sofrimentos as nossas angústias as nossas dores as nossas alegrias as nossas vontades mas nós possamos marcar as pessoas que estão ao nosso redor com as marcas de Cristo foi isso que aconteceu com José e é isso que tem que acontecer comigo e com você mesmo diante de todos os sofrimentos José não mudou uma vírgula de quem ele era não deixou de acreditar no Senhor de saber o que Deus poderia fazer ele continuou o mesmo da mesma maneira irmãos que nós precisamos continuar os mesmos nós precisamos continuar nos parecendo com o Senhor Jesus cada dia mais e olharmos para as condições e situações da nossa vida não como se elas fossem a resposta ou como se elas fossem definitivas e absolutas mas apenas como se elas fossem um ato da parte de Deus que nos aproxima dele e ao nos aproximarmos do Senhor nós possamos ser conduzidos a causar marcas na vida das pessoas que façam com que elas não se lembrem de nós como o padeiro o padeiro não o copeiro não se lembrou de José e essa é a parte legal do texto porque ele não se lembrou de José mas ele lembrou do que Deus fez porque quando ele se lembrou olha o que diz o versículo 8 ele diz assim então me lembrei das minhas ofensas ele não se lembrou de José mas quando apareceu o sonho para ele quando o faraó teve o sonho ele não se lembrou da pessoa de José mas ele se lembrou da ação de Deus que aconteceu por meio de José e é isso que precisa acontecer comigo e com você irmãos e muitas vezes nós gostamos ou de maneira até consciente ou inconsciente de marcar as pessoas com as nossas situações ah é o nosso sofrimento é a nossa alegria é o nosso jeito de ser é as coisas que nós fazemos não nós não podemos marcar a vida das pessoas assim nós precisamos marcar a vida das pessoas com aquilo que Deus faz com aquilo que Deus fez e com aquilo que Deus ainda vai fazer isso é o motivo pelo qual nós ainda somos marcados porque nós ainda passamos por sofrimentos ou por alegrias porque cada coisa que nós sofremos ou que nós vivenciamos não é por causa de nós mas é por causa de Deus e porque é por causa de Deus Deus tem a intenção de que as marcas que o nosso relacionamento com ele causam em nós possam ser usadas por cada um de nós para que a gente possa então dar sentido a pregação do evangelho a proclamação do evangelho porque é muito mais fácil nós olharmos para as nossas vidas eu já estou acabando tá é muito mais fácil nós olharmos para as nossas vidas e pensarmos que Deus nos deu um novo emprego ou nos abençoou com alguma coisa e nós olharmos para isso e falar olha aconteceu uma coisa maravilhosa comigo é verdade aconteceu mesmo mas seria muito melhor se nós pudéssemos olhar para as nossas situações e pudéssemos ao falar sobre as coisas que acontecem conosco dizer olha o que Deus tem feito na minha vida olha as marcas que Deus tem causado na minha vida o Senhor tem me levado mais para perto dele o Senhor tem me feito orar mais o Senhor tem quebrantado o meu coração o Senhor tem me feito mais apegado com a sua palavra o Senhor tem feito eu depender cada vez mais dele o Senhor tem me aproximado de pessoas o Senhor tem abençoado a minha vida o Senhor tem realizado grandes coisas na minha vida tem feito milagres o Senhor tem feito coisas extraordinárias por mim esse deve ser o nosso linguajar e as marcas que nós temos nas nossas vidas irmãos elas não são atoas sejam as boas ou pelo menos que aparentam ser boas para nós que causam boas sensações ou as que causam tristeza no nosso coração todas elas tem objetivo diante de Deus e o maior objetivo de todos eles ainda que tem objetivos pessoais que eu não tratei aqui porque o texto não fala mas ainda que tenham vários objetivos o maior objetivo é sempre fazer com que o nosso coração esteja cada vez mais próximo e dependente de quem Deus é para que assim nós também possamos nos tornar como o Senhor é e além disso ao olharmos para as marcas que Deus causa em nós nós possamos marcar a vida das pessoas que estão ao nosso redor não com as coisas que acontecem na nossa vida mas com aquilo que Deus faz na minha vida na sua vida e ele pode fazer na vida de quem ainda não o conhece amém que Deus nos ajude porque isso é muito difícil e nós só conseguimos chegar nisso a partir do momento em que nós realmente estamos caminhando com Jesus que Deus assim nos ajude nos abençoe eu quero te convidar nesse momento irmão se você puder para que você se coloque de pé nós vamos orar vamos encerrar o culto dessa noite vamos receber a bênção cantar o amém e assim que nós finalizarmos que nós cantarmos o amém triplice eu quero te convidar mais uma vez para que você tome seu lugar de novo para que você possa sentar eu e o pastor Tiago vamos chegar ali à frente então vamos poder cumprimentar você te dar um abraço e também nós possamos nos reunir logo ali no salão social onde possamos compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas possamos orar uns pelos outros podemos também tomar um café delicioso e compartilhar daquilo que Deus tem feito amém vamos orar Deus bondoso maravilhoso nós precisamos muito da tua ajuda porque é muito verdade Deus que as situações que acontecem nas nossas vidas nos levam muito mais vezes para longe do Senhor do que para perto porque muitas das situações que acontecem conosco nos causam angústia mágoa dor nos fazem sentir humilhados destruídos devastados mas nós clamamos nessa noite Deus para que o Senhor possa demonstrar não só através das situações mas através do seu amor da sua bondade da sua graça da do seu caráter manso manso bondoso extraordinário que cada uma das situações que acontecem conosco Deus tem por objetivo nos levar para cada vez mais perto do Senhor tem por objetivo nos fazer depender cada vez mais do Senhor e demonstrar Deus também que essa vida não é a melhor vida que nós podemos viver mesmo diante das coisas mais extraordinárias que nós possamos conquistar aqui aqui nós estamos apenas de passagem aqui nós somos apenas peregrinos aqui nós somos apenas pessoas que estão a serviço do Senhor embaixadores do reino mas o nosso lugar o nosso lar a nossa casa o lugar onde nós vamos realmente desfrutar de alegria de paz contentamento e satisfação plenos não é aqui mas é na casa do Senhor é na nova Jerusalém celestial é no teu reino hoje nós podemos experimentar ainda gotas do teu reino e é por essas gotas que nós pedimos ao Senhor quando nós estamos diante de grandes sofrimentos é para que o Senhor derrame e demonstre sobre nós Deus ou demonstre para as nossas vidas para o nosso coração aflito entristecido ou mesmo alegre e contente que o Senhor tem muito mais para nos dar ainda e o Senhor tem preparado algo ainda mais extraordinário para as nossas vidas mas que o Senhor também Deus a luz das coisas que nós vivemos tem nos levado para cada vez mais perto do Senhor tem nos chamado para cada vez mais perto de Ti tem nos feito cada vez mais dependentes do Senhor e não independentes para a pecaminosidade do nosso coração o Senhor tem nos feito cada vez mais parecidos contigo tem falado ao nosso coração tem mexido conosco de maneira muito profunda por isso Deus ainda que com lágrimas nos olhos muitas vezes nós agradecemos e louvamos o Senhor porque o Senhor sabe o que está fazendo e não só sabe o que está fazendo mas cada uma das coisas que nós passamos são planejadas pelo Senhor estão debaixo sim do seu controle da sua bondade da sua graça e elas tem objetivos ainda que nós não consigamos ver diante do sofrimento ou muitas vezes diante da alegria que nos afasta do Senhor por isso nós clamamos para que o Senhor nos ajude para que o Senhor nos abençoe para que o Senhor nos faça companhia para que o Senhor derrame sobre nós e nos encha ainda mais do teu Espírito Santo para que nós sejamos consolados confortados e também esclarecidos das coisas que acontecem nas nossas vidas e que nós possamos ó Deus não nos entristecermos demasiadamente diante dos sofrimentos das angústias mas que nós possamos colocar todo esse sofrimento e toda essa angústia diante do Senhor mas também Deus que as alegrias da vida possam jamais nos afastar do Senhor que o Senhor ainda assim derrame o seu Espírito sobre nós para que nós possamos entender que não importa qual seja o cargo que nós temos a riqueza que nós tenhamos nós ainda assim não temos nada se não for o Senhor por favor fala conosco ainda mais nos ajuda ainda mais derrama ainda mais de graça sobre as nossas vidas derrama ainda mais de consolo e de conforto sobre as nossas vidas e nos faz ainda mais companhia nos faz Deus ainda mais próximos do Senhor demonstra que não importa quão largo seja o nosso sorriso quão grande seja a nossa arrogância ou quão dolorida sejam as nossas lágrimas o abraço que o Senhor nos dá jamais poderá ser desfeito a companhia do Senhor jamais será perdida a graça do Senhor nunca pode ser destruída e o teu amor jamais se acabará nos ajuda a compreender isso a sentir isso a viver isso em cada momento das nossas vidas é o que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus e agora Deus que nós nos despedimos desse culto nós clamamos que a tua companhia siga conosco agora que o nosso culto público termina o nosso culto particular continua e nós clamamos que o Senhor nos ajude nos faça cada vez mais próximos e apegados do Senhor que essa semana Deus seja semana de vitória contra o maligno contra a tristeza contra o pecado do nosso coração nos ajuda essa semana e que essa semana Deus nós possamos desfrutar de maneira miraculosa extraordinária de maneira que nós jamais tenhamos podido perceber o tamanho da companhia do Senhor por favor nos ajuda seja conosco nos leve em paz para as nossas casas e permanece conosco essa semana de modo que nós possamos apesar de qualquer coisa que a gente vivencie sentir a paz que excede todo entendimento e que vem apenas do Senhor nos ajuda seja conosco nós clamamos por isso em nome de Jesus amém e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor imenso de Deus o nosso Pai a comunhão o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco hoje e para sempre amém 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 que a gente